Os proprietários rurais vão ter novos prazos para realizar o georreferenciamento dos imóveis. Isso nada mais é do que usar um aparelho GPS para demarcar os limites da propriedade. Ele é obrigatório para quem pretende desmembrar, remembrar ou vender o imóvel. Quem não o fizer não consegue registrar o negócio no cartório. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Antes, os proprietários rurais teriam que fazer esse processo a partir do último dia 20 de novembro. Agora, o governo deu novos prazos de acordo com o tamanho de cada imóvel. Quem explica para a gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci. Ministro, por que os proprietários de terra precisam fazer esse processo? Porque é uma forma de garantir a regularidade fundiária dos seus imóveis e também uma forma do país, através do governo federal, garantir a gestão fundiária nacional. São todos que precisam fazer isso? Não, apenas aqueles que dividem a terra, desmembram ou que a comercializam. Quem perder esse prazo vai ter alguma punição? Olha, não tem motivo para perder o prazo. Agora, os prazos foram elastecidos para 20, 8, 16, muitos anos. Quanto menor a terra, mais tempo o agricultor e o agricultor terão para fazer o georreferenciamento e garantir a regularidade fundiária. Então, não tem motivo para que haja perda de prazo e, perdendo o prazo, a terra não terá regularidade fundiária. E com base nesses dados, o que o governo vai fazer? O governo tem condições de fazer a gestão fundiária nacional e garantir a organização de políticas de autonomia econômica das mulheres, organização econômica da agricultura familiar, produção de alimentos para todo o povo brasileiro. Tem uma parceria com o Exército também para ajudar nesse processo, né? Exatamente, um convênio do INCRA com o Exército para análise de 20 mil processos de glebas de tamanho superior a 500 hectares. Depois dessa análise, o que vai permitir mais velocidade no processo, o INCRA concluirá o processo de certificação. Agora, ministro, uma outra medida, os agricultores familiares devem ficar atentos que tem um prazo aí para a renegociação de dívidas agrícolas. É verdade. Uma outra importante decisão do governo da presidenta Dilma, com a renegociação da dívida de milhares de agricultores e agricultores, decisão tomada no Conselho Monetário Nacional na última sexta-feira, com prazos de adesão para os que estão adimplentes até o próximo dia 29 de fevereiro e para os que estão inadimplentes até o dia 28 de fevereiro de 2013. Obrigada pela entrevista, ministro. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E é bom ficar atento aos prazos. Quem tem imóveis rurais de até 25 hectares só vai precisar de georreferenciamento se quiser vender o imóvel a partir de novembro de 2023. As propriedades entre 25 e 100 hectares a partir de 2019. Entre 100 e 250 hectares só precisarão do documento a partir de 2016. Já os proprietários de terra, entre 250 e 500 hectares, são os que têm o prazo mais curto. Terão que providenciar o documento a partir de 20 de novembro de 2013.